Música Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui num cenário diferente menina olha só! Então gente, hoje eu estou aqui porque realmente esse vídeo pede, esse vídeo é especial demais e eu vim aqui mostrar pra vocês a playlist do meu casamento né, vocês ficaram pedindo, ficaram eufóricas pedindo, porque muita gente viu nos stories e tal, já tem ideia de quais músicas foram e querem saber assim detalhadinho e tal então é isso aí gente, então se você quiser conferir toda a playlist do meu casamento é só continuar no vídeo se bora? Então gente, desde já, já quero abrir um parêntese, as músicas que eu usei no casamento e na cerimônia foram todas músicas seculares como dizem né, mas o que acontece é aquela coisa é uma coisa muito pessoal, são músicas internacionais, eu conheço a letra é a letra pura, realmente causa uma emoção na gente e é muito especial pra gente e então é algo que eu não me senti incomodada sabe, o Espírito Santo me deixou totalmente assim livre disso, até porque com essas músicas nosso casamento a gente pode sentir a presença do Espírito Santo e como eu sabia, não interferiu em nada pelo contrário, ficou um clima muito bonito um clima de amor, sabe, aquele clima assim que todo mundo ficou, sabe, aquele suspiro mesmo porque as trilhas não poderiam ser outras porque realmente todo mundo falou, nossa essas trilhas que vocês escolheram realmente foram trilhas incríveis e que despertaram uma emoção e o amor que a gente queria transmitir então vamos lá gente, eu coloquei aqui e desde já, deixa eu falar pra vocês que aqui embaixo, presta atenção aqui embaixo vai estar presente o link da minha playlist no Spotify que eu criei uma playlist do casamento então vocês só clicam no link e vão direto pras músicas e escutem e se joguem então gente, a primeira música é Lucky do Jason Mraz com a Kobe Khaled essa música gente, ela é muito especial pra mim ela é a música assim, da primeira foto que a gente postou que eu postei com o Junior a gente, tipo, quando a gente assumiu o namoro, né quando a gente oficializou essa música, ela é muito fofinha não poderia deixar de ressaltar que ela é marcante assim e eu escolhi ela, eu usei ela na legenda da primeira foto e ela é uma música assim, nossa porque o refrão dela diz exatamente assim que sorte, eu estou apaixonada pelo meu melhor amigo e é muito verdade isso, né e essa música, ela foi usada na entrada das demoiselles e das madrinhas A próxima música gente, é Just The Way a próxima música é gente, eu não sei inglês é ótimo Just The Way You Are do Bruno Mars que é uma música assim, eu amo muito e ela foi usada na entrada dos padrinhos eu acho que é uma das músicas assim mais agitadinhas, assim mais divertidinhas é romântica só que ela tem uma pegada ainda assim, mais divertidinha e eu achei que ia dar bem certo pros padrinhos entravam e a gente decidiu colocar E aí gente, próxima música uma das músicas mais especiais é claro a entrada do noivo gente isso que é que tocou na entrada do noivo I Won't Give Up do Jason Mars também essa música é muito, muito linda a letra dela eu acho muito forte assim, bem amor assim, bem eu não vou desistir de você e essa música ressaltando foi a música em que o Junior entrou e chorou entrou com a mãe dele chorou e foi muito linda eu só vi pro vídeo óbvio que a noiva não vai ver né gente mas eu só vi pro vídeo mas foi muito lindo foi lindo demais e é isso chorou, né só pra ressaltar gente tô falando exatamente na ordem que foi o casamento que foram as entradas belezinha? próxima música I'm Yours I'm Yours I'm Yours do Jason Mars também que eu gosto demais e essa música foi usada na entrada das Daminhas e do Pagem e a música é mais esperada modestamente né modesta parte obviamente gente isso aqui é a entrada da noiva ai gente que saudade nossa ai meu Deus se vocês terem noção eu não consigo escutar essa música sem me causar várias emoções eu acho que ela é uma das músicas assim mais marcantes né essa música ela assim que ela foi lançada é de um cantor que eu também acho lindas as músicas dele e assim que ela foi lançada foi bem no período que eu não sei se vocês sabem mas creio que saibam foi bem no período que o Junior foi embora pra Fortaleza daí eu fiquei em Picos ele morava em Picos e a gente passou por um tempo assim meio que longe né foi uma música que me marcou muito que fala assim que onde você estiver me levem uma fotografia uma coisa assim e é muito marcante pra mim e é isso e ela também foi muito marcante na nossa no nosso pré-wedding muito marcante mesmo porque a gente encontrou pra nossa equipe de filmagem um beijo equipe linda até porque foi muito marcante na nossa prévia foi lindo lindo demais né eu assim desde sempre a música que eu já tinha certeza que seria a minha entrada seria essa música porque eu sei que ela assim ela é muito nossa cara ela é muita gente então é isso gente ela é fotógrafo do Ed Shewer ah gente não poderia deixar de falar pra vocês que essa música eu vou deixar o vídeo aqui nos cards essa música foi exatamente a música que eu contei pra vocês sobre o meu vestido que quando eu vesti ele é a primeira vez que eu senti assim que ele seria o meu vestido e que uma determinada música tocou então foi exatamente essa música e é isso gente como que não é marcante né então gente esse assunto é pra outro vídeo mas eu não poderia deixar também de falar que tipo nossa foi muito incrível ter escolhido essa música porque gente na hora que ela começou a tocar eu já tava chorando e aí quando começou aí eu não me contive eu só me contive mas quando eu cheguei realmente assim bem de frente ao altar bem de frente pro Júnior que eu olhei pra ele que ele tava assim chorando mais que eu aí eu fiquei muito nervosa e fiquei mais assim ai pera senão o Júnior vai ter um ataque mas é isso gente foi muito incrível muito marcante essa música pra mim nossa ela já era marcante e depois do nosso casamento ela ficou mais ainda porque foi um momento único único nosso Espírito Santo nossa todo mundo chorou foi uma coisa meu Deus meu Deus todo mundo comentou isso glória a Deus gente nossa foi lindo demais e a gente só lembrando que essa música também foi o fundo musical dos nossos blocos e gente a próxima música é um clássico né minha amiga que é A Thousand Years que foi a música que foi a música que um determinado página entrou acho que vocês viram nas fotos mas o vô ele era um página só que ele entrava no caso quem entra com as alianças entra bem depois da noiva e do noivo essa música gente foi a música que o vô do Júnior entrou com as alianças o vô do Júnior ele foi um página como eu falei ele que trouxe as alianças pra gente e foi um momento bem lindo essa música é muito linda e eu acho assim muito a cara dele porque a gente já tem um tempo que a gente uma vez a gente criou um vídeo sabe de família não foi e aí a gente colocou essa música como trilha então eu acho muito a cara dele a música assim ela é linda quando a gente decidiu que ele ia entrar com as alianças eu já imaginei essa música porque ia dar muito certinho e é isso e aí gente próxima música que foi a última música da cerimônia que foi obviamente a saída e essa música ela foi a última música a ser escolhida ela sim ela casou bem com o momento sabe que é o momento da saída aquele momento mais descontraído aquele momento assim uhul casei é Marry You do Bruno Naves e gente essas foram as músicas da cerimônia assim as músicas da festa e tal é que foram cantadas foram músicas assim que não foram escolhidas é do cantor das pessoas dos amigos que cantaram mas a única música da festa que foi escolhida que foi a da valsa da dança e tal a gente não ia ter dança sabe mas aí a gente escolheu fazer a dança porque é algo legal e porque essa música seria cantada ao vivo gente pelo cantor que é a nossa música oficial que é Éden do Henrique Serqueira e aí gente peraí em outro vídeo eu vou comentar sobre o cantor hoje tá cantando a nossa música lá no casamento que foi uma coisa que só Deus né pra fazer que meu Deus do céu que coisa né que coisa linda e enfim gente vamos ficar com a música essa foi a música da nossa dança muito marcante nossa essa música é a música essa e a música de entrada são nossas músicas oficiais do casal hein então gente então foi isso essas foram as músicas eu espero muito que vocês tenham gostado gente esse vídeo é muito especial nossa eu amo tanto compartilhar com vocês porque serão coisas que vão ficar guardadas que a gente vai poder assistir também vai poder relembrar então é realmente é uma coisa muito interessante porque além de compartilhar com vocês que são pessoas especiais pra gente pessoas que estiveram presentes assim vibrando torcendo pela gente mesmo que de longe a gente ainda fica de recordação então é muito incrível esse tipo de vídeo tô muito feliz em ter gravado pra vocês então é isso eu espero muito muito que vocês gostem que vocês sintam aí assim pelo menos um pouquinho o amor um pouquinho de tudo que a gente viveu e de tudo que essas músicas trouxeram sabe deram aquele gostinho a mais nos casamentos na cerimônia que foi linda demais foi coisa de Deus então é isso espero muito que vocês tenham gostado se você gostou avalia muito o vídeo clicando em gostei se inscreve no canal se você não é inscrito comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo se você é casada se você vai casar comenta aqui embaixo quais são suas músicas preferidas sua de seu namorado da sua namorada e quais as músicas que vocês mais gostaram da minha playlist do casamento enfim gente vamos compartilhar coisas aí que eu adoro fazer isso vocês sabem adoro troca da gente então é isso um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau